Um casal de modernos marcianos por inveja na luz dos meus valores Inventou de gerar três cantadores pra acabar com meu nome em poucos anos Do projeto surgiram três enganos, o primeiro não pôde acontecer O segundo gerou-se sem nascer e o terceiro nasceu mas foi doente Cantador pra cantar na minha frente, Deus não faz, nunca fez, nem vai fazer Pesquisando cheguei à conclusão, meu espírito de luta é de uma fera Corto mais do que unha de pantera, minha força supera o leão Contra a vitro que cai na minha mão, eu não sou cascavel, mas sem morder Mas tá, se eu não sou, mas sem bater, se você tiver dúvida minha em frente Cantador pra cantar na minha frente, Deus não faz, nunca fez, nem vai fazer Uma vez eu bati num poetaço que rodou duas horas e não só canto Fez careta e perrou e subiu tanto que escondeu-se do peso do meu braço Doze anos voou pelo espaço, bem depois resolveu aparecer Mas aí não deu mais pra conhecer, se esse troço era bicho ou era gente Cantador pra cantar na minha frente, Deus não faz, nunca fez, nem vai fazer O meu nível na arte é cem por cento, ninguém pode mentir minha grandeza Eu sou mestre cantando a natureza, muito mais e se for conhecimento Repentista pra ter o meu talento, no sertão vai custar aparecer Se você replantar não vai nascer, falta chuva, cupim, come a cimento E cantador pra cantar na minha frente, Deus não faz, nunca fez, nem vai fazer Se o primeiro caiu de corpo aberto, o segundo e terceiro se perderam Se o quarto e o quinto não correram, já o sexto correu, mas não sou perdo Se o seco tentou, mas não deu certo, o oitavo fez plano pra perder Foi fazer um repente sem saber, terminou, foi morrendo de repente Cantador pra cantar na minha frente, Deus não faz, nunca fez, nem vai fazer Minha marca já é reconhecida, conheci nota 10 no meu trabalho Meu repente não tem um ponto falho, só parece uma história corrigida Tem poeta tão leigo que duvida, que não sou vencedor, mas quero ser Qualquer um que pensar em me vencer, leia mais, veja o mundo E abra a mente, cantador pra cantar na minha frente, Deus não faz, nunca fez, nem vai fazer Eu além de ser férias, no repente faço o mar ficar doce, mão se raso Faço a lua nascer pelo ocaso e uma estrela se pôr pelo nascente Se acaso eu pisar numa serpente, revoltada se a mesma me morder Ao invés de escapar e eu morrer, eu escapo e quem morre é a serpente Cantador pra cantar na minha frente, Deus não faz, nunca fez, nem vai fazer Pra topar o terror rio-grandense, Zé Viola talvez que não aceite Moacito e Ganão, Valdir e Jeite, se Geraldo souber talvez dispense Vila Nova sabendo que não vence, chega a carta ele abre, não quer ler Louro branco com medo de perder, a desculpa é não vou Porque sou crente e cantador pra cantar na minha frente, Deus não faz, nunca fez, nem vai fazer Eu cantando já dei um empurrão, num poeta da filha dos heróis Ele foi conversar, não teve voz, procurou enxergar, faltou visão Quando quis me bater, perdeu a mão, aleijou no momento de correr Engasgou-se na hora de comer, quando foi mastigar, não tinha dente Cantador pra cantar na minha frente, Deus não faz, nunca fez, nem vai fazer Eu cantando já dei um empurrão, num poeta da filha dos heróis Eu cantando já dei um empurrão, num poeta da filha dos heróis Eu cantando já dei um empurrão, num poeta da filha dos heróis